Todo mundo tá em casa. Você tem 10 anos e todo mundo tá em casa. Papai tá assistindo TV, mamãe tá cozinhando. E seus irmãos estão fazendo suas próprias coisas. Mas todos estão em casa. Você tá deitado no seu quarto de infância, sonhando com o dia em que você for grande e estiver por conta própria. Você queria tanto ser mais velho que esqueceu de assimilar o conforto de todos estarem em casa. Agora você tá na casa dos 20 e gostaria de poder voltar atrás. Você e seus irmãos se mudaram. Seus pais envelheceram e estão tentando se acostumar com o termo ninho vazio. Você começa a notar seus cabelos grisalhos e se pergunta pra onde foi o tempo. Você percebe que nunca haverá outro dia onde vocês todos morem juntos novamente.